Distante de Jesus, jamais posso ficar Jesus é meu abrigo, meu caminhar A luz que me ilumina nas incertezas A força que eu preciso nas minhas fraquezas Distante de Jesus, jamais posso ficar Bem pertinho de Jesus, eu quero estar Tu és o meu Salvador, Jesus é o meu Senhor Distante de Jesus, jamais posso ficar Tu és o meu Salvador, Jesus é o meu Senhor Distante de Jesus, jamais posso ficar A minha paz, a esperança, a luz A minha confiança, distante de Jesus Jamais posso ficar Distante de Jesus, jamais posso ficar Bem pertinho de Jesus, eu quero estar Tu és o meu Salvador, Jesus é o meu Senhor Distante de Jesus, jamais posso ficar Tu és o meu Salvador, Jesus é o meu Senhor Distante de Jesus, jamais posso ficar A minha paz, a esperança, a luz A minha confiança, distante de Jesus Jamais posso ficar Tu és o meu Salvador, Jesus é o meu Senhor Distante de Jesus Tu és o meu Salvador, Jesus é o meu Senhor Um, meu Salvador, Jesus é o meu Salvador A minha confiança,altre etre